Biscoito de porvilho delicioso Olá pessoal, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Marina Mitrou e hoje eu fiz, gente, biscoito de porvilho azedo. É uma delícia. Sabe aquele saquinho que a gente compra de biscoitinho de porvilho? É ele. A gente assou. É muito gostoso esse biscoitinho, gente. Aproveita. Se inscreva no meu canal, faça seus comentários, acione o sininho para você receber novas notificações. Compartilhe na sua rede social com seus amigos, com sua família e com todas as pessoas que gostam. Dê o seu joinha para o meu canal crescer. Então vamos lá fazer essa receita. Oi pessoal, hoje eu vou fazer biscoito de porvilho azedo. Então é um biscoito assado, tá? Então vamos lá. Para fazer esse biscoito de porvilho, eu vou precisar de... Uma xícara de 240 de óleo, tá? Pode ser o óleo que você gosta de usar. E meia xícara de leite, eu vou pôr os dois para ferver. Eles ferveram, eu volto com vocês. Aproveita, se inscreva no meu canal, faça seus comentários, compartilhe na sua rede social, acione o sininho e dê seu joinha para o meu canal crescer, gente. O óleo já ferveu, gente. Eu vou sovar aqui em cima do nosso porvilho, né? Aqui tem 500 gramas de porvilho azedo, viu gente? A gente tem que mexer com a colher, gente, porque tá muito quente. Esse biscoito é muito fácil de fazer, rápido de fazer e muito gostoso. A gente come e quer mais, não é isso, amor? É isso aí. Muito gostoso. Simples, no instantinho você faz com um café da tarde, um café da manhã. É muito gostoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Você pode saborizar também esse biscoito, colocando cebola, colocando queijo, orégano, manjericão, do jeito que você achar melhor o seu gosto, né? Eu hoje não vou colocar sabor nenhum, só vou colocar sal mesmo. É o tradicional, né? No caso, seria o tradicional esse aqui, tá? Eu vou assar esses biscoitos, gente, no forno por 20 minutos, mais ou menos. Quantos graus? A 200 graus, tá, gente? É muito importante isso, viu? Depois que esfriou um pouquinho, você pode colocar a mão para sovar tudo uniforme, tá, gente? Vou colocar aqui uma colher de chá de sal, tá, gente? Eu vou adicionando a água, gente, aos poucos, tá, até dar o ponto. Aí eu vou mexer aqui até ficar uniforme. Eu acho que já tá no ponto bom. Isso aí você que vai sentir, né? Eu acho que já tá bem misturadinho, bem uniforme. Aí eu vou colocar dentro do saco de confeteiro e fazer os biscoitinhos. Aí vocês vão me acompanhar, tá bom? Aproveita, gente. Se inscreva no meu canal. Faça seus comentários. Compartilhe na sua rede social com seus amigos e com seus inimigos também. Ai, ai. Açoe o sininho para você receber as notificações. E dê seu joinha para o meu canal crescer, tá bom? E assista meu vídeo todo, gente. Vou colocar um pouquinho de água aqui no tabuleiro, para ver se o papel manteiga não escorrega aqui, tá, gente? Mas se você quiser untar também com farinha, tá vendo aí? Fica fixo. O papel manteiga não vai escorregar. Eu coloquei a nossa massa de biscoito aqui no saco de confeiteiro e já vou fazer os biscoitinhos. A gente pode fazer assim, compridinho, igual a gente compra no saquinho que vem aqueles compridinho, né? Ou pode fazer redondinho também. Aí eu sei que escorre. Bonitinho, né, amor? Uhum. Vai ficar bom, hein? Vai ficar gostosinho. Aí depois, quando todo estiver pronto, eu volto com vocês mostrando que eu vou levar para o forno a 20 minutos a 200 gramas. Olá, pessoal. Eu fiz o redondinho e fiz o palitinho também. Então eu vou levar para o forno. Já está pré-aquecido. Aí daqui a 20 minutos eu volto com vocês para mostrar os nossos biscoitinhos. Vamos tirar os nossos biscoitinhos de forno. Olha que beleza. Estão todos assados. Olha lá, os biscoitinhos ficaram prontos. E nossos deliciosos biscoitinhos de porguinho, gente. Olha que beleza. Tanto que beleza. Grande pra caramba. 500 gramas de orguilha azedo é o tanto de biscoito que deu. Este é o nosso biscoitinho de porvilho. Então aproveita, se inscreva no meu canal. Compartilhe com toda a sua rede social. Acione o sininho para você receber as novas notificações. Deixe seu joinha para o meu canal crescer. Então até logo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vocês. Tchau. 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 Tchau.